Foi meio com medo, mas foi, né? Mas foi, eu acho que ele sabia, meu rosto tava meio assim, pensando sério, louca pra chutar aqui, ó. Mas é isso, foi, tá? Então, eu preciso mesmo ter essa base de lançar o meu corpo como eu tava fazendo no meu atitude. Então, quando eu piso com a perna de dentro, a minha perna de fora, ela vem nesse formato aqui, ó. Agora, antes no atitude, eu tava lançando mais de frente. Só que pra fazer o meu split, eu preciso empinar o meu bumbum, trazer a minha perna de fora, eu vou lançar ela aqui, nesse sentido, pra daí abrir o split com as duas, tá? Então, é um chicote que eu faço com a minha perna, né? Isso daqui, ó. Vou segurar aqui só pra mostrar. É isso daqui, ó. Piso com a perna de dentro, lanço, bumbum pra fora, pá. Tá? Então, traz e pá. Afasta as duas. Quando eu afasto as duas, eu volto em atitude aqui. Então, é esse lançamento. Fazendo um chamão aqui pra mais, ó. Pisei aqui, lança essa perna daqui, traz e pá. Tá? E daí, depois, eu lanço em atitude. Então, o que que a gente tava falando sobre preparação física, e a gente faz, eu passei ali, e se eu não consigo fazer isso daqui, subir as minhas pernas, não tem como. Então, a tua perna, quando você faz esse movimento daqui, do esquadro, né? Que é essa posição aqui, pra gente inverter. A tua perna vem aqui, ó. Você vai conseguir fazer, mas o teu split vai ficar aqui. A ideia do split mesmo, eu também não tenho essa flexibilidade toda. Mas a ideia do split, é que ele venha aqui. Aqui, ó. Esse movimento. Que eu fique segurando a minha barra aqui. E as minhas pernas, elas fazem isso daqui, ó. Lá no alto. Então, é como se eles viessem pra cá mesmo. Quem tem bastante flexibilidade, você pode ver que algumas, que eu acompanho, que elas têm muita flexibilidade, que quando elas fazem isso, o quadril vai lá pra frente. E elas ficam assim, ó. O quadril apontando lá pro pé, com isso daqui, ó. Tá? Só que sem precisar descer tanto o tronco. Porque as pernas vêm pra cá. Então, é isso. Preciso ter essa flexibilidade aqui, tá? Então, mas é mais a questão da técnica. Então, a gente passou bastante mesmo, os fortalecimentos, esse movimento. Que eu preciso conseguir sustentar o meu split nessa posição aqui, ó. Fazer essa dinâmica, tá? Lançou. Abre as duas. E volta em atitude. Dentro, fora. Dentro, ó. Ladinho, abre e volta. Perfeito. Tchau. 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 Tchau.